Oi guaios e guaios, Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links e como me pediram eu fiz o deck de Rapidez do Bento, Skill de Bastion, versão diferenciada por isso já sabem novos no canal, inscrevam-se, partilhem o vídeo com os vossos amigos e testem os decks claro que os decks é para testar, não é? Pronto, e então vamos falar desta versão aqui, agora a Kissy Cup vai começar e esta versão é melhor contra o quê? Vocês perguntam, contra o caralho que alguém não dá lugar na conta? Bem, antes de ser caído aqui pelo Sixty, não é Duque que entrou na conta, mas pronto, continuando Este deck é melhor contra o quê? Vocês perguntam, este deck com a Rapidez do Bento, que eu vou vos dizer o que é que faz que é Skill do Bastion, vocês sempre que perdem tipo, quando vocês tiverem 3 mil ou menos de vida vocês usam o campo Rapidez do Bento, que dá a todos os monstros de Bento 500 de ataque e tira 400 de defesa o que é uma das lacunas contra o deck de Blue Eyes, uma das dificuldades é o ataque grande e contra o deck de Dark Lord então para nós ativarmos a Skill, temos 3 Ciclones, que ajuda contra decks que tenham muita armadilha, como vocês vão ver depois temos 2 TTH, poderão usar corrente, é outra opção que eu gosto neste meta, principalmente se eles estiverem a usar aquela carta FA lá, e temos aqui o Ninho da Zandorina, que não é obrigatório, mas o Ninho é para uma questão de consistência mas claro, vocês poderão usar aqui, por exemplo, correntes aqui, no lugar disto, e poderão cortar um deste também por outra corrente, dá para usar tipo 3 correntes, é uma opção com 2 TTH, fica uma opção também viável mas pronto, resumindo, depois aqui no Extra temos o Acai de Arpileida, como é normal, e temos regra de geral, tudo normal o Direwolf é muito bom ter, o Lobo Voraz, porque comba bem com o deck, e o número 91, que destrói tudo, é tipo um Vortex Vortex também é outra opção que vocês poderão pôr aqui por esta carta, só que isto aqui é uma questão de consistência e dá OTK também, por isso, pronto Resumidamente, este deck será melhor contra decks que tenham armadilhas, tipo Blue Eyes com várias armadilhas, ou Livro da Lua, etc este deck fará bem contra, e também fará bem contra Dark Lords, que tenham lá Livro da Lua, etc agora, contra Dragão Trubon, por exemplo, o deck será uma bosta, porque Dragão Trubon não terá armadilhas para vocês limarem e claro, sempre que vocês ativarem o Cyclone também, e tiverem esta menina em campo, vocês poderão pôr um monstro na mão por isso, Lima, Magia, Armadilha, Lima, Monstro basicamente, aí é esse o conceito, e então vamos ver aqui os duelos Pronto, primeiro duelo, contra a Amazónia, Cyclone, já ativamos aqui, tiramos um afogamento egoísta e agora, rapidez do vento, tentamos já o OTK, que não vai dar ok Amazónia é um deck que também tem feito bem, minimamente traz o segundo monstro, leva buraco, por isso que o buraco é quebrado Canádia, Cyclone, na armadilha dele e é assim, para já, eu brinquei aqui neste duelo, Zequinha, eu brinquei, mas vamos conseguir ou não vamos, não vamos, está brincado ele usa Princesa novamente, sacou Princesa do topo do deck mas pronto, vocês vão ver aqui que é bem quebrado Channeler Médica descarta aqui a magia, adiciona outra magia de, é por isso que eu uso duas para comprar duas cartas três e quatrocentos de ataque, Zequinha três e quatrocentos de ataque com isto aqui, com esta harpe e com o calmo, fica três e quatrocentos e GG, OTK e vamos aqui ao próximo duelo próximo duelo, estamos aqui, começamos com a médium este é o combo original, vocês já sabem, se não viram o nosso outro vídeo de harpes vocês já sabem isto, se viram, digam pronto, fazemos já aqui a skill, retalhadora, comprámos duas cartas este é o melhor combo, temos que ter a retalhadora porque assim comprámos logo duas cartas ok, sacamos um Cyclone contra Dark Lord e tipo, este Dark Lord não vai fazer nada basicamente ele brincou aqui Cyclone, metemos ali o monstro na mão e está limado claro, se fosse aqui Dark Lord com FA umas ofrendas seria melhor com o Cyclone neste caso para Dragão Branco já abrimos com o combo, aqui descartamos a médium fazemos aqui o nosso, adicionamos fazemos aqui o nosso síncrono, choca descalço das penas, adiciona compra duas cartas que é isso que nós queremos dois Cyclones, tipo dois Cyclones, dá para dar Cyclone no próprio Cyclone para ativar o efeito aqui basicamente, ele já vai aqui com tudo ele já vai aqui com tudo vai me tentar destruir eu vou dar já Cyclone, o que vai ativar a minha retalhadora e vai meter na mão, que não pode chamar outra vez e ele aqui chama Blue Eyes eu dou Cyclone porque podia ser um Karma aqui virado para baixo outra médium e FEG DAGZDOA agora adiciona duas cartas porque já temos a Yarpy aqui em campo e depois tínhamos o campo, grandes combos matávamos completamente o cara íamos fazer quase 4000 de dano dois monstros com 4000 de dano por isso espero que gostaram, espero que tenham percebido a ideia se não perceberam, escrevam nos comentários que eu respondo e os próximos decks que vocês querem que eu teste as vossas dúvidas agora para a Kissy Cup digam-me aí nos comentários que eu faço vídeos disso por isso digam-me já neste para eu fazer já para os próximos dias por isso espero que gostaram, não percam o próximo episódio e porque nós também não fomos gajos inscreva-se na Twitch e tenha vantagens como discorde mais competitivo com Salina Beat grupo do Zap exclusivo e claro, torneios, muitos torneios com vários prémios não se esqueça de conferir os nossos vídeos e de ativar o sininho para nunca mais perder um vídeo na sua vida e seja um camelo